Estou muito feliz de estar aqui em Patino José, conhecendo a cidade, visitando a aldeia de Arcovelo, fazenda de abriga aldeia, mas com o Carlos Pacto, né? Acho que tem também a história de Manoel, como as histórias se entrelaçam, né? Então, estou muito feliz de estar aqui a secretária de Isabel Ribeiro, o pessoal aqui da prefeitura, o Ciro, o prefeito, o Caxi, todos os secretários, comunidade que recebemos muito carinho, muita esperança também. E eu espero realmente poder realmente fazer alguma coisa, no sentido de destituir esse espaço para a comunidade e para os artistas brasileiros, como era o sonho do Pascoal. Faz parte de uma luta, faz parte de um mito que o Pascoal acreditou e tornou realidade, mas que hoje está precisando de uma forcinha. Então, como presidente da FUNARES nesse momento, eu quero poder dar minha contribuição, em nome do ministro Junca Ferreira, do governo Lula, no sentido de realmente recuperar esse espaço, que esse espaço possa ser realmente um espaço que abrigue a cultura brasileira, e o Colégio Pedro II querendo também um espaço para construir uma escola de nível técnico. e isso a gente precisa fazer com que o Partido Alférez possa estar presente no mapa nacional, vamos dizer, a partir do seu patrimônio, da sua memória, mas também do seu presente, de luta, do seu futuro, que passa certamente pela aldeia do Arcozera.